Seguindo a gente nas redes sociais, muita gente aproveitou o verão pra se mostrar nas redes sociais, né? Mas o verão, gente, acabou de terminar. Acabou de terminar. Ó eu, terminou agora. É, também. E mais já tem gente se preparando pra começar a cuidar do corpo agora, sabia? Porque o tempo voa. Quando você vê, a gente já tá no finalzinho do ano. E é agora que você começa a colher os frutos, aliás, a plantar a tua sementinha pra colher frutos lá no verão. E o que é que vem pra te ajudar são os tratamentos. Inclusive, o de colágeno para o bumbum. E é uma coisa que eu digo pra vocês com toda a propriedade no mundo. O tal do bumbum é uma coisa que tem vida própria. Ele fala, eu não vou crescer ou vou ficar caído. Ele tem vida própria. Ele tem vida própria. Então, se o colágeno tá aqui pra te ajudar, ele vai dar uma revitalizada. Ei, bumbum nas alturas, esse que você quer? Na matéria você acompanha. Vai lá. Oi, gente linda. Agora eu vou falar pra vocês de um procedimento que é um queridinho de todas as pacientes, sem exceção. Inclusive, eu também sou apaixonada. Que é o bicho em uma dor de colágeno no mundo. Gente, é uma coisa assim que... Não sei como a gente viveu tanto tempo sem. Porque assim, às vezes a gente malha tudo, então a musculatura fica bacana. Só que a flacidez da pele, ela não deixa aquela beleza toda do glúteo. Então, o que a gente faz? A gente consegue aplicar o estimador de colágeno usando as técnicas de vetores, de alavanca, pra levantar o bumbum, dar uma leve aumentadinha. E junto a gente ainda consegue fazer um tratamento pra celulite. Com a própria cânula, na hora da aplicação, a gente consegue romper as travas de fibrose da celulite. Então fica um bumbum mais redondinho, mais lisinho e um pouco mais firminho, tá? Então, esse é um procedimento que vocês vão acompanhar aí agora. E vocês vão ficar de queijo carinho. Eu nem saberia me comportar com um bumbum desse. Eu acho que nem sentar na cadeira eu ia sentar mais pra não a estragar, não a quadradar o negócio todo lá, não. Ô Marcão! O nosso diretor, o nosso diretor de marches, estão dizendo que você tem bunda de pastel. Não vou contar quem falou, não. É verdade. Não sou, não vou, capaz que eu vou contar que foi o Xuxa, você tá doido? O negócio... Ih, falei. Ô Marcão, dá pra dar agora, dá pra dar. Aquela avançadinha no bumbumzinho com colágeno, Marcão. Você gostou da ideia? Fala no ponto da tia Ju. Sei não, hein. Hã? Fala, se você... Eu não tô te ouvindo, ele fingiu demência. Tá certo, meu amigo, tá certo. Ó, dica boa é dica dada e principalmente compartilhada.